respiração agora vem salve rapaziada está começando mais um vídeo aqui insano bom dia boa tarde boa noite boa tarde bom dia boa tarde você que tá chegando agora você que é novo aqui no canal você que chegou aí e salve salve rapaziada está começando mais um vídeo insano aqui no canal rapaziada você que é novo tá chegando no canal agora ou vai aqui embaixo filho de cristo mete o dedinho ainda e se inscrever deixa teu like aí doido que vai ajudar nós muito doido vai ajudar nós muito 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 e muito tá ligado porque você é o fera você é o cara eu sei que se você for aqui embaixo se inscrever agora aqui no canal meter o dedo ainda e curtir e compartilhar para um amigo sua mãe vai viver mais 100 anos fechou então faz isso aí tropinha eu tô zoando mas sua mãe vai viver mesmo mais daqui 100 anos 40 anos que você merece apanhar mais da sua mãe tamo junto e é nóis então sem mais delongas sem mais enrolação sem mais doideira aqui saiu o novo personagem da loka e tal e tudo e vamos lá e tome mas sem mais enrolação roda a vinheta aí editor bom dia boa tarde boa noite boa noite e aí tropinha como é que cês tão meu bem como é que cê tá fala tu bom dia boa tarde boa noite boa dia boa tarde boa noite tá começando mais um vídeo aqui insano vamos cair aqui na pec porque nós tá pecudo nada a ver tio nada a ver vamos cair aqui meu parceiro que nós vai arregaçar tem uns cara caindo aqui com nós vamos ver o que nós pode aprontar aqui rapaziada o vídeo ficou aí sem 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 não sei se o vídeo vai ficar sem som velho porque meu microfone tá doido aí se for ficar sem som rapaziada eu vou ter que editar tá ligado eu vou ter que tirar o som ficar bugado porque meu fone buga tá ligado quando ele buga ele fica bugado por porque tem um cara aqui cara rapaziada pega o m60 daquele tchau 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 já foi um aqui o aqui para aí como é gostosinho aqui o zinho gostosinho aí no comecinho e nem boa e fala tu é bom demais júnior sim rapaziada esse aí por causa que meu fone pô ele é todo bugado tá ligado quando eu tô jogando porque meu fone eu tenho um original aqui pô só que o original ele ficou baixo não sei porquê na hora que eu eu coloco nos ouvidos não dá para escutar os caras tá ligado aí eu peguei o paraguai aqui aí quando eu jogo aí fica zoom tá ligado aquelas europa aquelas ab aquele tem quando a pessoa é sem o enchu aquelas aquelas ab aqueles maribondos meu parceiro é pior não tem aquelas muriçocas não tem quando a pessoa tá dormindo pior do que as muriçocas aí meu fone ficou todo bugado pô aí quando eu gravido ele fica assim também esse caso for ficar eu vou tirar o áudio do jogo vou deixar só eu falando tá ligado aí tipo não assim o o fone vai ficar sem áudio meu pai eterno o vídeo vai ficar sem áudio tá ligado sem o áudio do jogo porque tá bugadão a não sei se bom se você não bugar se não bugar se não ficar aí aí eu deixo tá ligado tá ligado aí vai ficar com barulho do jogo do jogo mas não ficar aí não vai ter jeito eu vou ter que tirar mas assim vamos continuar aqui um aqui o zinho aqui para nós vamos lutear gostosinho no azeite caímos aqui na pec e tamo gostosinho tô com aqui com svd com a m4 a um né as armas e m4 tá muito roubada viado na hora que a pessoa pega m4 sem coranha no comecinho assim ó sem coranha precisa dar para subir os capa massa vou doido tu vê e tenta massa e apoia seu peixe tamo junto é nóis vamos descer aqui pegar a tirouroza tirouroza tá 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 vamos pegar a visão a pega visão será que tem cara ali tem cara ali na eu p calma aí tá 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 um ap 90 vamo descendo aqui no reguinho da motoca do pior do pior só vamos pegar visão vamo aqui vizinho eita o jogo travou pra ele a voltei o cara ali tenta subir aqui meu meu parceiro hoje eu tô muito capudo sem vida de lua de 130 e outra de 88 foi tiro na cabeça e ele não entendeu nada ai colete 4 nem queria né colete 4 eita chegou aqui uma notificação do instagram mas vamo tirar aqui tá 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 lute opa eu acho que eu vi ali a bebezinha eu vi uma bebezinha vamos ver se nós tem munição aqui vamos ver se tem munição aqui dela se tiver eu pego se não tiver eu pego não tá 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 é pa eu acho que eu vi a munição da princesa hein eu acho que eu vi a munição da princesinha vamos pegar a wm ainda vamos pegar visão livre se tem cara é não tem a pegar a wm os caras não vão entender nada quando eu pego a wm o parceiro não tem para ninguém eu morro direto é o brincando é uma coisa mas vamo continuar aqui gostosinho na gel aqui eita travada da peça o jogo tá travando sei porquê meu parceiro tu vai ver gravar o vídeo aí trava aí é foda né só é pobre tem que se conformar porque se tem uma coisa meu parceiro ó mas é assim né pior é a pessoa não tem nada pelo menos eu tô gravando aqui tô fazendo meu joguinho o ruim é a pessoa não tem nada meu parceiro porque que você tiver mano é só tem que agradecer tá ligado independente do que foi independente se você tiver um celular um j2 um j1 mini agradece porque tem gente que tá lá embaixo que precisa disso tá ligado ela queria tá no seu lugar pelo mente o j1 que você tem então agradece por agradece pelo que você tem agradece pelo pão que você tem de cada dia tá ligado porque nossos pais nossas mães batalha dia tá ligado porque nossos pais nossas mães batalha para nós tá ligado é uma vida melhor então você tem que só agradecer o que você tem independente de que seja muito pouco o pouco que você tiver só agradece pai porque quanto mais você agradece mais deus dá em droga será que tem cara aqui acho que eu vi um bebezinho aqui hein vamos jogar aqui essa granadinha que esse fila da subir aqui com tudo nessa miséria prenda olha se tem mina aqui tem não né eita boba da tosse arma de ruxo se salvar velho botar bota o crânio aí eita botou tira o crânio daí filho de cristo oxi 150 não tem como não pega m41 já daquele por tenta eita não morreu pega pistola e cura e mata de pistola e corra da fila da puta ver pra descreta ver se capa vem tranquilo coitado tá segurando os pontos o coitadinho tava segurando os pontinho mas não tinha pra onde correr que hoje o pai tá chato então vem tranquilo o filho de raparinha opa pegar aqui pegar o covizinho dessa pedra aqui vamos pegar a visão ali será que tem cara daquela guarida será que tem cara da clock na bugadinha de mim opa tem cara ali já pega wm de ter dado tiro nada a ver tenta rajar ele ele não consegue mas vamos é que se casguei mas tem data da wm o tiro errei mais um tiro gostosinho no azeite já tô tomando rajada ali ele botou o crânio opa 150 pega a couve dá aquela rajada não consegui fica no limpo vê se ele atira neus se ele botar o crânio no arranca vamos ver o que nós pode fazer aqui meu parceiro vamos pegar a visão se tiver o cara aqui nas costas pode chegar aqui nas costas pode comer nós de qualquer jeito mas nós não podemos deixar isso à toa porque hoje nós tá o fino do fino bigode do bigode então bota o crânio aí seu fila da peste vamos mirar eita tem cara ali é vamos ver se tem cara ali na guarida eu acho que eu vi umas perninhas ali se passando por ali se a mira ficar me ver é porque tem vamos ver se tem opa tem cara ali viu tem cara ali vamos pegar nossa wm olha o time eita errei toma mano o pai tá chato velho da wm é só terror e aquele outro vai ficar ali é toma eita eita se ele fica ali meu parceiro já tem quatro quilos para nós só resta 15 vivo vamos ver o que nós pode fazer aqui meu parceiro vamos pegar nossa m4 vamos pegar a visão aqui se vier um pelas costas aqui dá um capa aqui para o pai tá gostosinho na azeite o rei da w o a w o a w não fica de frente de mim não doido 16 misericórdia 16 assistindo nós vamos ver se tem cara aqui vamos lutear ele né vamos lutear platina bipode eu não quero não porque eu já tô de bipode já tô tudo pegar a pera aqui se minha cara aqui opa chegou notificação do whatsapp vamos ver o que nós pode fazer eu tive que cortar essa parte porque chegou a notificação aqui nada a ver aí tive que cortar então é isso e é nós estamos juntos e é nós vamos avistar aquelas drop ali vamos pegar a visão aqui será que tem cara ali atrás será eu tô sentindo alguma coisa vai ser se tiver se tiver cara ali ele não vai entender nada se tiver cara ali ele não vai entender nada ele vai ficar perdido porque a wm vai comer eu tô achando que tem cara ali atrás daquele drop será que tem vamos de bocão aqui de qualquer jeito não está com gelo se ele vem vindo de bocão vamos ver se tem cara aqui vamos ruxar aqui para esse doido acho que não tem não é tem cara que não tem cara que não tem cara que não não sei se eu pego essa rambão véi ou eu jogo de m4 xixi maria vou pegar rapaziada vou pegar véi vou pegar a rambão é foda véi mas tipo a wm a wm tá full tá de siliciador e tal xixi maria será que eu fiz o certo pegar essa 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 rambão mas pra ver daqui pra frente se a rambão desmerecer o recortou de 2x véi não sei se era pra ficar com m4 mas vamos fazer o que né vamos prosseguir aqui levantar a cabeça vamos seguir em frente vamos pegar a pera aqui vamos pegar nossa safe porque essa safe dói essa zona dói nós tem que pegar safe beiradinha de safe vamos pegando aqui full negativa se tiver cara ali em cima nós sai correndo porque nós não é doido nós não pode ficar de frente com os cara aí de qualquer jeito então nós tem que pegar aqui pera aqui doidão vamos fazer o bug de mira que não consegui será que tem cara ali em cima eu acho que não tem não vamos pegar a esquerdinha aqui opa no bruseira pelé e é isso aí troca vamos pegar direitinho aqui o meu celular fica travando velho vem riquando mas é o certo o cara é o é o é o é é né tá tamo junto é é é a vida celular trava coração dispara tropeça quase para igual e a georg mas tem nada a ver não quando você tem uma coisa ruim opa tem cara ali calma aí pega nossa W toma eita rei filho da puta tirou a perna bota o crânio aí de novo pra tu ver eita não mas bora fazer como aqui vamos pegar a visão aqui da trás que eu acho que eu vi um pratinho ali de bosta já tem um cara descendo morriam ali pega WM foi atirar nos pés do cara errei tudo pega rambão tenta subir capa eita ai tu quer toma eita rei vamos tentar subir o capa já tô levando um rajadão aqui vamos relar o kit ligeiro vamos ter que fazer se virar nos 30 nos 10 nos 40 vamos ver o que nós pode aprontar aqui meu parceiro se ele pegar pela direitinha ali eu como lá opa mirei ali nas árvores não entendi nada já vamos pegar WM vamos pegar vamos mirar aqui vamos ver o que nós pode fazer aqui meu parceiro eu tô de rambão vem tranquilo eita ele já vai pegando o lipa ali errei tudo vai toma essa cabeça que lindo tiro no crânio o cara não entendeu nada 16 nos assistindo um 15 não é o novinho você é linda demais novinho é meu parceiro o dia da caça sou tudo caçador quem tá pronto para levar tem que tá pronto para ganhar também então é isso aí vamos pegar direto aqui não entendi foi nada mas fazer o seguinte vamos pegar aqui direitinho vamos direitinho aqui vamos ver o que nós pode fazer aqui é opa tem cara ali cara eu mandamos opa tem cara ali cara eu mandamos tentar dar um tiro de a W errei tudo tenta subir tenta subir o capa dei um pulo aqui opa eita sorte do negócio tá guaritapa eita não tá subindo o capa dei 20 dei 40 24 o cara é ruim o cara não acerta o capa eu também não acerto nele eu tô rindo demais também não acerto nele eu tô rindo demais doido que é isso eu não acertei um capa naquele cara ali nossa senhora das cachorras loucas meu pai eterno não acertei um capa naquele cara eita se fosse sorte com carinha era ruim você viu não foi se fosse um cara bom ia sentar na calabresa ia sentar e rodar ainda mais se fosse um cara bom ali eita tava lascado mesmo é mas bora prosseguir aqui sete quilos pro pai hoje o pai tá chato hoje o pai tá firme hoje o pai tá foda mas é mais isso aí tropa vamos agradecer o que nós tem independente do que for meu parceiro independente do que for meu celular trava tá ligado mas eu só agradeço mano só agradeço independente do que o meu celular travar não travar o cara tem que agradecer tropa cada coisa que você tem cada cada pedacinho de coisa que você tem tá ligado pode ser coisa pouca coisa muita mas é tem que agradecer porque tem gente que nem tem o que você tem tá ligado nem tem nem a metade do que você tem tem muita gente que nem tem você tem e você tá aí reclamando enquanto ela tá pedindo a deus pra colocar ele tem na vida dela também tá ligado aí o seguinte é esse pô ô e não vamos falar que o celular é bosta opa ganha um like vamos dizer que o celular é peba é ruim é paraguai não porque o cara enquanto o cara tem o cara tem que agradecer tá ligado é tem que agradecer cada momento também tem que agradecer os momentos da vida que você vive tá ligado porque não só pelo pelos materiais que você tem também pô tem que agradecer principalmente o mais importante é você agradecer a deus tá ligado pela saúde que você tem porque tem muita gente que queria tá onde você tá hoje tá ligado tem muita gente lá atrás que que você fala reclama que você fica cansado aí de trabalhar e muita gente aí tem muita gente tá ligado que tipo nem pode trabalhar mano tem muita gente que tem que ter que é deficiente aí que não tem uma perna não tem um braço não pode trabalhar igual você tem tá ligado então você tem que agradecer troca cada coisa que você tem cada coisa mesmo independente do que aconteça tem que agradecer porque agradecer quando quanto mais mais deus vai olhar pra você vai dizer isso aqui é meu agrado e tá me agradecendo esse cara aqui esse cara não vai entender nada vamos pegar nossa a WM dá um tiro no carro dele não sai correndo dali vamos explodir o carro dele mas deixa ele botar o crânio ali se ele botar o crânio ali ele não vai nada eu já vou pegar o couve da pedrinha aqui vamos pegar a visão dali porque eu posso tomar das costas também eita tá tirando o neopo toma esse tiro da W rei vamos pegar WM de novo ele não vai ter denatado eita tá tirando o neopo toma esse tiro da W rei vamos pegar WM de novo ele não vai ter denatado eita tá tirando a bobão e como no crânio velho no crânio eu tô a pelão o terror das galáxia negra meu Deus então é isso rapaziada agradece cada momento que você teve cada momento cada respirada que você dá já é o suficiente pra você agradecer a Deus tá ligado porque mano a saúde que você tem muitas pessoas queria ter tá ligado então não vamos reclamar tropi não vamos reclamar porque faltou hoje se hoje faltou amanhã pode ter tá ligado amanhã pode ter o dobro tá ligado não precisa você tá tipo se lamentando falando que as coisas tá ruim porque independente das suas coisas tá ruim a do seu tem tem amigo seu tá lá embaixo tá ligado que tá precisando mais que você tá ligado e ele precisa das coisas que você tem e mesmo assim ele pede a Deus e você que já tem as coisas fica aí reclamando da vida tá ligado então só agradece a Deus mano cada respiração que você dá cada coisa cada pedacinho que você tem vamos upar nosso coleta ali oxi isso ali não é upador não sei que ali era um upador aí cada momento que você tem que agradecer rapaziada já matamos oito caras aqui os caras não estão entendendo nada os caras não estão entendendo nada porque hoje eu tô terror das galáxias meu parceiro vai tranquilo não pega o lipo não errei o botão tudo aqui por isso que eu só dei dois tirinhos ali os caras não entenderam nada vamos pegar a ceifa aqui vamos pegar o couve dessa pedra aqui finalzinha insana aqui eu não quero saber de nada eu quero dar tiro na cabeça será que tem cara ali naquela guarita eu acho que não tem eu já avistei um só sei que um tá pro lado ali só é dois contra mim vamos ver se nós pode avistar o outro aqui meu parceiro vamos ver se ele tá por ali por atrás ele não tá na guarita porque se ele tivesse na guarita já teria me matado já teria corrido pra ali mas é a finalzinha aqui da Champions League bora ver o que nós pode aprontar aqui meu parceiro a emoção é grande o coração vai batendo mais forte a safe já vai fechando e o coração acelera opa já vi um pratinho ali o outro já tá ali então eu tenho certeza que os outros já tão ali vamos tentar dar o tiro nele opa 150 não bota o crânio vamos tentar rajar ele já pegou o couve a emoção tá muito grande a zona tá se fechando nós tá com dois gelos nós pode pegar limpo e pegar o gelo o outro já rodeou por ali tentar dar tiro em mim vamos tentar dar uma rajada nele opa e enterrei o botão de novo aqui meu parceiro tiro da W vamos ficar aqui meia hora parece que o meu jogo travou mas travou não tropa travou tudo vamos ficar aqui meia hora parece que o meu jogo travou mas travou não tropa travou tudo vamos ficar aqui meia hora parece que o meu jogo travou mas travou não tropa travou tudo eita que lindo tiro na cabeça o cara não entendeu nada agora só resta mais um vamos fazer igual o GDMSD bota o crânio aí pra tu ver seu filho da peste vamos fazer igual o GDMSD vamos pegar aqui a nossa rambão final finalzinho de jogo toma esse capa aí enterrei o capa mas vamos tentar dar outro capa que linda jogada do EMP revolta é um boy insano rapaziada obrigado por ter assistido até agora um beijinho no bubom e tchau e bença e fui e dele e zaga e beijo obrigado rapaziada obrigado mesmo por assistir até agora vamos embora fui tchau e beijinho na bunda e até a próxima fui bra Boa geopolitinha Basta te eggs blá 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 Tra 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 Tchau Obrigado. 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 Obrigado.